Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e seja muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer o quê, meus amores? Uma make com os últimos lançamentos. Sim, eu fiz um apanhadão aqui dos últimos produtos que eu testei e bora ver no que dá. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa esse like que me ajuda muito e bora começar. Aí eu separei aqui máscara de cílio, base, corretivo, blush, iluminador, paletinha, enfim. Aí eu aproveito pra quê? Pra atualizar vocês e dizer se a minha opinião sobre esses produtinhos mudaram. Então bora lá. Eu vou passar, eu comecei já com a minha sobrancelha pronta e eu usei essa lapiseira aqui da Visela, já testei aqui no canal com vocês. E assim, a minha opinião sobre essa lapiseira, ela continua mesmo. Eu acho que ela não vale o preço, eu acho que a gente tem outras lapiseiras, até lápis de sobrancelha que tem o mesmo efeito que ela faz. Então assim, eu continuo sem... Tipo assim, não foi uma comprinha válida pra mim, na minha opinião, tá? Então... Aí, na minha pele, eu preciso falar desses produtinhos aqui porque eu gostei muito do resultado, da eficácia, do acabamento de tudo. Eu falo desses dois produtinhos aqui que a Nina Secrets, ela lançou, tá? Esse aqui é o creme renovador Overnight com ácido glicólico. Eu tô apaixonada nesse produto. Eu já usei bastante, como vocês podem ver. E assim, é um produto que eu vejo resultado na minha pele, sabe? Tem um acabamento legal, tem um cheirinho, uma fragrância muito gostosa. E eu sou completamente apaixonada nesse produto, eu acho que é um produto que vale muito a pena. Esse outro aqui, que é da Nina Secrets também, eu vou até passar ele um pouquinho com vocês. Eu vou dar uma sacudida. Esse aqui é o Serum Multiprotetor. Ele tem FPS 50 e ele é 12 em 1. Por que que eu gosto desse produto? Ele não fica esbranquiçado, ele não deixa a minha pele oleosa, ele hidrata na medida, tem uma fragrância gostosa e ele tem o poder milagroso de controlar a minha oleosidade. Eu não sei o que que tem nesse produto, mas eu sei que ele vale muito a pena. Eu tenho pele muito oleosa. Não é todo produto que dá certo pra mim. E esse aqui é um produtinho sensacional, maravilhoso. É um produto que eu uso com pena, na real. Por que que eu uso com pena? Com pena de acabar, gente. Porque é muito, muito bom, sabe? Pele devidamente hidratada, vou vir com esse corretivo Satina Visela. Foi o último corretivo que eu testei aqui com vocês também. Vou colocar um pouquinho na pálpebra. Pra poder servir de base a nossa sombra. E é assim, gente. Eu gostei demais. Essa cor aqui é 6, tá? Eu gostei muito desse corretivo, porque ele é um corretivo muito fino, mas ele tem cobertura, sabe? Eu gosto de usar ele pra iluminar, de fazer isso aqui, de servir como fundo, né? Como base pra eu poder aplicar sombras. E é um corretivo muito, muito bom. Tem um preço muito bom. Se não me engano, ele tá custando R$39,90 no site da Visela. E é o meu segundo corretivo favorito. Porque o primeiro, vocês sabem, é o da Jessica Make, que não tem como ser outro na vida. E eu gostei demais desse corretivo aqui. Acho que ele entrega bem. E é isso. Eu continuo amando esse produtinho aqui. Meus amores, vou pedir perdão pra vocês, porque se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, pode ser a vizinhança aqui. Como eu já falei com vocês, eu moro no condomínio, hoje é domingo. Então tá todo mundo em casa. Tá todo mundo fazendo tibum ali na piscina, fazendo churrasco e tal. É só ter isso. O que é que eu vou fazer? Vou fazer os meus olhos primeiro. Porque é assim que eu gosto de fazer. Vou primeiro fazer os olhos e depois eu faço a pele com vocês. E, para os olhos, eu vou usar essa paletinha aqui de Nina Seaclis. Tinha que ser essa paleta aqui, não poderia ser outra. Último lançamento de Nina Seaclis, a paletinha Crystal. Então, vou fazer uma make com vocês aqui. Se vai dar certo o que eu estou imaginando, só Deus sabe. Mas vamos lá. Eu continuo amando essa paleta, tá? Eu vou usar, começar usando esse verde aqui. Continuo amando essa paleta. Eu acho que foi uma excelente compra. Quando ela lançou, eu fiquei meio assim, ah, muito colorida. Não é muito a minha pegada. Não sei se eu vou gostar, se não vou. Mas comprei. E ainda bem que eu comprei. Porque se eu não tivesse comprado, eu ia me arrepender. É uma paleta de excelente qualidade. As sombras são muito macias. As sombras mates, elas pigmentam aos poucos, sabe? Não é de primeira, não. São sombras que você constrói com elas. Mas assim, gente, eu vou pegar essa daqui. Acho que todo mundo já sabe as texturas, né? Mas olha só. Parece que é macia. Afunda o dedo, ó. É um troço de doido. É um troço de doido. Maravilhoso isso aqui. Ó, estou depois ficando verde aqui, ó. Para ele ficar bem tenso do jeito que eu quero. Olha esse verde que bonito. Gente, isso aqui é só sombra. Só sombra. Vem com o pincelzinho aqui, ó. Feito isso, com esse mesmo verde, eu vou pegar um pincelzinho fititido assim, ó. E vou vir aqui na parte de cima. Tá vendo? Eu estou fazendo essa marcação aqui. Bem aqui em cima do meu côncavo. Para ficar assim, tá vendo? Pensa aqui, meus amores. Eu vou vir com o pincelzinho aqui. Não sei se vai dar certo não. Porque depois a gente pega com o dedo mesmo. Eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Eu vou passar ela aqui. Vamos ver se vai pigmentar alguma coisa. Não está saindo é nada. Vou pegar com o dedo, ó. Vou fazer toda essa aplicação com o dedo. Ó. Olha que brilho bonito que fica. Essas sombras são muito pigmentadas. Muito brilhosas. Ficam lindas. Gente, olha o brilho disso aqui. Socorro! Dei uma burradinha aqui. Tá vendo aqui? E aqui assim. Porque o meu dedo é muito grande. Eu vou poder passar nesse espaço aqui. E essa sombra era muito boa para você usar ela com o dedo. Agora, dependendo do pincel, não vai pegar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar com esse pincelzinho piquititito. Vou pegar o verde. Vou colocar ele aqui de volta no lugar dele. Ó. Aqui. E aqui. Deixa eu ver se eu acho um pincelzinho aqui que me ajude. Vou pegar esse aqui. E essa mesma sombrinha que a gente usou aqui. Essa cintilante, ó. Vou pegar ela aqui. E colocar no cantinho aqui interno. Onde eu fiz a besteirinha. De errar. Coloco mais um pouquinho. Agora, o que vamos fazer nesse olho? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer em off um delineadinho aqui. Por quê? Porque o delineado que eu tenho aqui não é um delineado que eu testei recentemente. Na verdade, eu tenho esse delineador em gel aqui há muito, 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 muito tempo. Eu já vou chegar nessa parte aqui, tá? Esse aqui é um delineador. É uma máscara de cílio da Ruby Rose que vem com esse delineador aqui. Só que eu não vou usar ele agora. E depois eu vou falar pra vocês por quê. Acho que na verdade vocês já até sabem que já saiu o vídeo aqui. Por quê, né? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um delineadinho rapidinho em off. Neste olhinho aqui. Já volto. Pronto, já fiz os olhinhos, já passei aqui esse delineador. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar duas máscaras de cílio que eu testei com vocês aqui. Vou usar essa aqui da Ruby Rose, que foi uma das últimas que eu testei. Essa aqui é a L... É a Volume Extension. Essa aqui é a L2. Eu gostei muito do... Gostei do aplicador e gostei do resultado dessa máscara de cílio. O que eu não gostei nela é que... Ela não é resistente à água, sabe? Mas assim, eu achei que ela entregou um super efeito para o primeiro uso. Tem vídeo aqui no canal que eu testei com vocês, tá? No primeiro uso dela, ela entregou volume, sabe? Ficou muito bonita nos cílios. O problema é que... O único probleminha é que ela não é... Que ela não é resistente. Mas fora isso, eu gostei bastante dessa máscara. E o que eu não gosto dela aqui, essa aqui é aquela 2 em 1, né? Que a Ruby Rose lançou aqui a máscara e delineador. Eu não gostei desse delineador dela porque ele fica duro, sabe? Você passa e ele fica como se tivesse passado uma colinha. Tanto que quando você mexe assim os cílios, você sente, sabe? Que tem produto na pálpebra. E sem falar que o delineador aqui, ele é... Como eu posso dizer? Ele gruda nos cílios. E quando você vai passar a máscara de cílios depois, fica tudo duro, fica tudo garrado. Então assim, eu não gostei do delineador. Ele é super resistente à água, tá? Mas eu não gostei do delineador muito não. Aí, tipo assim, eu gosto da máscara de cílios, mas o delineador que veio aqui eu não curti muito. Aí eu vou usar esse aqui que é o meu xodózinho, tá? Que é uma das minhas máscaras preferidas, favoritas do momento. Que é a Soul Bomb Volume Volume Massa da Eudora. Tem vídeo aqui no canal também onde eu testei esse produtinho. Aí eu vou passar uma segunda camada de cílios. Vocês sabem que eu vou passar até três camadas de cílios. De cílios? Oxi! Três camadas de máscara de cílios, né? Mas, gente, o volume que dá... Ela sozinha aqui, vocês já viram, né? Se não viram, tem vídeo aqui no canal. Ela sozinha, ela já entrega muito, muito volume. E ela entregou um ótimo resultado na primeira vez que usei essa máscara aqui com vocês. Então, vou passar algumas camadinhas aqui de máscara de cílios. E já volto, como não passa de máscara. Camadinha, meus amores. Agora nós vamos para a pele. Na pele eu vou usar essa base aqui da Visela. É a base Satin. Eu tô completamente apaixonada. Minha opinião sobre ela não mudou. Porque assim, gente, é uma base que ela fica... Ui! Muito bonita na pele. Essa cor que eu comprei é a cor número 7, tá? Ela fica muito bonita na pele. Ela fica confortável. Já falei com vocês aqui que eu tenho pele oleosa. Então, não é... Tô na base, né? Que fica confortável pra mim. E essa aqui fica linda. Linda, linda, linda. Não deixa o aspecto de pele... Não fica oleosa. Não fica pesada, sabe? Não fica grudenta. Eu amei. Amei, amei, amei. Ela tem uma pegadinha assim mais hidratante. E eu, assim, eu sou fã de base mate. Já falei com vocês que eu sou fã de base mate por eu ter a pele oleosa. Mas tem dias que eu quero uma pele mais... Mais hidratada, sabe? Eu gosto. Eu tô gostando muito ultimamente de usar uma base mais hidratante. E essa base pra mim, ela foi maravilhosa. Perfeita. Eu amei na primeira vez que eu usei. E continuo, assim, amando essa base real, real, real. Tem um avião que eu tô passando aqui. Gente, essa base... Ela deixa um visto tão bonito na pele. Mas tão bonito. Olha. Olha o visto essa pele. Gente do céu. Eu vou usar um pouco do corretivo, né? Como eu falei com vocês, é a cor 6. Vou usar um pouco do corretivo só pra dar uma... Iluminada. Sua região. Dá um tiquinho aqui no cast. Tem vontade de pôr aqui no nariz. Tiquinho aqui na testa. E vou dando batidinhas aqui. Normalmente, com a esponjinha pra poder... Iluminar... Essas áreas aqui do... Aí, meus amores. Eu vou usar essa paletinha aqui da Nath Cabelo. Que ela é toda cremosa. Essa cor que eu comprei é a cor Lili, né? Eu vou usar o contorno dela. A paletinha toda é cremosa. Tem bastante tempo que eu não uso ela. Confesso. Eu acabo no fim esquecendo que eu tenho ela. Mas não deveria. É porque, assim... Não foi muito amor por essa paleta. Eu não odeio e nem amo. Sabe? É uma paletinha boa. Só que, pra começo de conversa, eu errei na questão da cor. Eu comprei a primeira. A Nath Cabelo lançou três versões. Essa aqui é a Lili, que é a mais clara. A Pop, que é a média. E a Iris, que é a mais escura. Eu, por amar Lush nesse tomzinho aqui... Eu corri e comprei essa daqui. Mas, assim... Ela fica muito, muito natural mesmo. É uma pegada bem natural. Sabe? Pra quem gosta... Essa paletinha vai atender super bem. Mas o que acontece? Eu errei a tonalidade. Eu deveria ter comprado a segunda. Mas meu olho brilhou muito por essa aqui. Mas não é que o produto seja ruim, tá? É só que, realmente, eu... Errei. Errei. E fazer o quê? Aí tô fazendo contorninho aqui. Com essa paletinha. Se eu fosse comprar novamente, Eu compraria a segunda opção. Aí... Meu Deus, socorro. Gente, isso aqui eu amei. Eu tô completamente impressionada. Não tem como não amar. Este blush. Da Candice Berenice, com a Sete Bela. Que isso aqui... Não tem, gente. Não tem. Fico até assim, emocionada de falar desse produto. Que é um produtinho perfeito. Maravilhoso. Esse aqui que eu comprei é na cor rosa coringa. Eu estou viciada em usar este blush. Não consigo mais parar de usá-lo. E é simplesmente o blush mais perfeito da vida. Eu sempre penso que já testei um blush perfeito. Aí me vem uma marca e me lança outro. Que é uma coisa assim de doido, sabe? Olha, essa cor é lindíssima. Ele esfuma super fácil. Você consegue... Ele tem uma pegadinha de ser natural. Mas você consegue construir com ele. Aí você usa. Os lábios. Tem esse cheiro. Maravilhoso da Mala Sete Bela. Então, assim... Qual a chance de odiar isso aqui? Nenhuma. Nenhuma. Não tem. Não tem como não gostar do produto desse aqui, gente. É simplesmente impossível. Aí, meus amores. Eu vou selar esse contorno que a gente fez com essa paletinha aqui. Vou selar o contorno e o blush que a gente usou com essa paletinha da Nanda Secrets. Que eu gostei bastante. Apesar da questão de não atender todo mundo, infelizmente. Mas a gente tem que falar também que é uma paleta de muita qualidade. Eu gostei bastante. Eu sou apaixonada em blush em pãozinho de pêssego. Esse aqui é um pêssego cintilante. Tem iluminador. Tem bronzer que eu gosto muito. Muito, 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 muito. Tem o blush rosa. É tipo um rosinha queimada. Então, assim, vou selar esse contorninho que a gente fez aqui com esse bronzer. Vou dar uma seladinha aqui de verde. Bem assim. Pra não marcar tanto. Vou passar esse blush cintilante aqui por cima. Porque eu sou dessas. Vou selar esse cremoso que a gente passou aqui. Vai ficar um tiquinho patati? Vai, mas é pra vocês verem. Vou fazer o quê? Vou pegar... É difícil decidir o quê que... Porque, assim, esse iluminador aqui eu testei com vocês. Também é da Quintis Berenice. Essa aqui é a cor dourada ouro. Eu vou passar um pouco dele porque ele virou o meu... Ai, iluminador favorito, gente. Eu tinha que ter passado por baixo. Mas é que, assim, virou o meu favorito. Um dos meus favoritos. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse iluminador da Quintis Berenice. Continuo amando. Continuo apaixonado. Continuo... Sabe? Zero defeito. Só que aí, agora... Ei, pataquada. Vou selar. Não preciso, tá? Mas eu vou passar esse iluminador aqui da Minas 5 por cima. Por quê? Porque eu quero só um estourinho, assim, mais de nada. Esse da... Quem disse da Quintis Berenice, ele é um pouquinho mais sutil. Agora, esse daqui... Ele já é mais... Um estourinho. Ó, tá vendo? Aí eu vou passar um tiquinho dele aqui em cima. Porque ele quer nada. Igual a sombra, isso assim. Ai, quero brilhar, mas não quero. Aí, ó. Só um pouquinho. Ó. E foi. E pra finalizar... É assim. Eu tenho três produtinhos de boca aqui que eu testei. Recentemente. Testei esse batom aqui da Eudora. Na verdade, ele é batom, balme e blush. Né? Tem vídeo aqui no canal. Até foi junto com essa máscara aqui. É... Eu comprei na cor vermelho alguma coisa. Vermelho descomplicado. Ele assim. Ele fica nessa corzinha. Eu não vou usar ele hoje, ó. Ele fica nesse tonzinho, assim. Aí, se você... Como balme, você pode usar ele assim. Aí, depois, se você quiser passar mais algumas camadinhas dele, você consegue usar. Só que eu não vou usar ele hoje, tá? Mas eu gostei desse produto aqui. Eu continuo gostando dele. Eu só não uso ele quando eu tô com os lábios ressecados, porque eu percebo que ele vinca, sabe? Mas ele tem uma pegadinha, assim, hidratante. Levemente hidratante. Mas eu percebo que quando eu tô com os lábios ressecados, não fica legal passar ele aqui. Apesar dele ter essa pegada hidratante, um pouco hidratante. É... Parece que ele... Fica esquisito, sabe? Na boca. Não sei porquê. Mas é um produtinho que eu gosto bastante. Um produtinho que eu uso no dia a dia. Esse batom aqui foi o último que eu testei aqui no canal. E eu fiquei completamente apaixonada. Cadalinha, quem disse, Berenice, Embarçaria com a Sete Belo também. Então, é assim. Esse gloss aqui é maravilhoso. Eu tenho usado ele muito puro, sem nada. Sem o batom, sabe? E eu só tô conseguindo usar o batom com o gloss por cima. Porque o batom demora um bocado pra secar. E fica com aquela sensação de grude. Aí me incomoda. Aí eu acabo usando o gloss por cima. Mas eu queria muito usar o batom sem gloss. Pra ficar naquela pegada mate. Mas acaba não se me incomodando. E esse aqui é o gloss da Nina. Esse aqui é na cor Rubi. Foi o último que a Nina lançou. Eu vou usar ele aqui junto com vocês. Que é um gloss que é leve. Fica confortável. Tem um cheirinho suave. Eu sinto que o cheiro é meio que de caramelo. Tem um cheirinho suave. Só que ele não tem muito assim fundo de cor, sabe? Ele é meio translúcido. E eu esperava... Eu gosto dele, tá? Mas eu esperava que ele tivesse um pouquinho mais de cor. Mas é um bom gloss. Eu já tava com... Com blush por baixo. Gente, eu menti. Eu falei que aqui... Falei que foi o último meu produto de boca. Mas não, ó. Vou selar a minha pele com esse pó. Que foi o último pozinho. Que a Bruna Tavares lançou. Esse aqui que eu comprei é na cor Light. E eu simplesmente, assim... Gostei demais. Demais, demais, demais desse pó. Ele é um pó super fininho. Ele ajuda a controlar a oleosidade. Ele tem um efeito blur que ele... Some com seus pó. Some. Eu tenho a pele bem texturizada. Eu tenho muitos pó dos abertos. E esse pozinho... Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei demais da experiência de testar esse pó. É um dos meus... Pós favoritos. Muito, muito fino. Pensa num pozinho mais fino da vida. Não. Só dá uma esfumadinha com ele aqui. Dá uma varridinha. Eu peguei até um produto. Sem falar que ele é resistente à água, né? Fiz o teste aqui com vocês. Ó. Não, tô olhando aqui no espelho. Pensa numa pele bonita. Pensa numa pele bem feita. Lembrando que se é uma droga agora. Moça bonita. Moça formosa. Moça bem feita. Repara não, gente. É uma loucura a pessoa aqui. Mas esse, então, foi o resultado da maquiagem de hoje. Me conta o que vocês acharam. E é isso, meus amores. Me conta tudo. Vocês já testaram algum desses produtinhos aqui? É aprovado de vocês? É reprovado de vocês? Me conta tudo. Compartilha comigo. Eu tô sempre olhando os comentários. Eu adoro responder vocês aqui. Eu adoro quando vocês mandam sugestões de vídeo pra mim também. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Atualizando vocês sobre esses produtinhos que eu testei recentemente. Sobre esses lançamentos. Espero não ter esquecido de nada. Eu acho que não, né? Mas, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que me ajuda muito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Saio vídeo novo aqui toda semana. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho